Música Quando penso quem eu era, quem eu sou Quando penso onde estava e onde estou Quando penso que não sou daqui e sei pra onde vou Eu começo a me alegrar e a minha alma jubila em louvor Em saber que eu não valia nada e ele me comprou Em saber que eu não prestava, mesmo assim ele me amou Tenho mil razões pra lhe adorar, tenho mil razões pra lhe louvar Ei, a minha alma com tanto prazer Quer lhe exaltar, quer lhe enaltecer Ele é grande, é tremendo, é sublime, é a paz, é a vida, é o amor É Deus, é luz, soberano é Jesus e da minha vida é o Senhor E a minha vida é o Senhor Música Música Quando penso quem eu era, quem eu sou Quando penso onde estava e onde estou Quando penso que não sou daqui e sei pra onde vou Eu começo a me alegrar e a minha alma jubila em louvor Em saber que eu não valia nada e ele me comprou Em saber que eu não prestava, mesmo assim ele me amou Tenho mil razões pra lhe adorar, tenho mil razões pra lhe louvar Tenho mil razões pra lhe adorar Tenho mil razões pra lhe adorar, tenho mil razões pra lhe adorar Tenho mil razões pra lhe adorar Tenho a minha alma com tanto prazer Quer lhe exaltar, quer lhe enaltecer Ele é grande, é tremendo, é sublime, é a paz, é a vida, é o amor É Deus, é luz, soberano é Jesus e da minha vida é o Senhor Tenho mil razões pra lhe adorar, tenho mil razões pra lhe adorar, tem mil razões pra lhe adorar Restaura-me, Senhor, sára-me por dentro Há feridas do passado que não cicatrizaram Oh, restaura-me, Senhor, faz de mim um vaso novo Eu tanto preciso de um toque teu, Senhor Oh, restaura-me, Senhor, sára-me por dentro Há feridas do passado que não cicatrizaram Oh, restaura-me, Senhor, faz de mim um vaso novo Eu tanto preciso de um toque teu, Senhor E quando isto acontecer, diferente será o meu viver O meu querer será fazer o teu querer Porque é livre, bem livre, me fizeste, Senhor Restaura-me, Senhor, sára-me por dentro Há feridas do passado que não cicatrizaram Oh, restaura-me, Senhor, faz de mim um vaso novo Eu tanto preciso de um toque teu, Senhor E quando isto acontecer, diferente será o meu viver Meu querer será fazer o teu querer Porque é livre, bem livre, bem livre, me fizeste, Senhor E quando o risco acontecer, diferente será o meu viver Porque é livre, bem livre, bem livre, me fizeste, Senhor Porque é livre, bem livre, me fizeste, Senhor Porque é livre, bem livre, me fizeste, Senhor Muitas lutas já vieram em tua vida Mas em todas, vitória eu te dei Quando o inimigo te lançava em perigo No perigo eu sempre te guardei Porque te amo, por isso te guardo Para mim és um dos escolhidos Se te desprezam, mas por mim és amado E te criticam por mim, tu és querido Se pelas águas tiver que passar E o mar bravio quiser te afogar Estarei contigo para te livrar E ao porto seguro te fazer chegar E ao porto seguro te fazer chegar Esqueças que ao teu lado sempre estarei Se na batalha os teus inimigos forem gigantes Para te dar vitória gigantes eu derrubarei Porque te amo, por isso te guardo Para mim és um dos escolhidos Se te desprezam, mas por mim és amado E te criticam, mas por mim és amado E te criticam por mim, tu és querido Se pelas águas tiver que passar E o mar bravio quiser te afogar Estarei contigo para te livrar E ao porto seguro te fazer chegar Se pelo fogo tiver que passar Darei ordem ao fogo para não te queimar E envergonhados serão os teus inimigos Eles saberão que eu sou contigo Que eu sou contigo Siga em frente e não desista Um só instante Nunca te esqueças Que ao teu lado sempre estarei Se na batalha os teus inimigos Porém gigantes Para te dar vitória gigantes eu derrubarei Porque te amo, por isso te guardo Para mim és um dos escolhidos Se te desprezam, mas por mim és amado E te criticam por mim, tu és querido Se pelas águas tiver que passar E o mar bravio quiser te afogar Estarei contigo para te livrar E ao porto seguro te fazer chegar Se pelo fogo tiver que passar Darei ordem ao fogo para não te queimar E envergonhados serão os teus inimigos Eles saberão que eu sou contigo Que eu sou contigo Se pelo fogo tiver que passar Não entendo a razão e o porquê Desta solidão no meu coração Eu queria saber como posso se alguém não me avisar O que falta em mim e o que devo fazer Falta Jesus em tua vida, falta Jesus em teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você Entregue a Jesus a tua vida, entregue a Jesus o teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você Não entendo este vazio que há em mim Eu tenho alegria, mas é sempre triste o fim Eu anseio ter somente a paz Mas o que devo fazer e o que falta em mim Falta Jesus em tua vida, falta Jesus em teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você Entregue a Jesus a tua vida, entregue a Jesus o teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você Falta Jesus em tua vida, falta Jesus em teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você Entregue a Jesus a tua vida, entregue a Jesus o teu ser Jesus preenche certinho o que falta em você 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 Eu preciso buscar mais a Deus 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 Eu sinto minhas forças se esvaindo Eu sinto que estou indo ao chão Eu sinto que preciso de ajuda Eu sinto que preciso de ajuda Do auxílio de uma forte mão Mas existe ainda a esperança E a fé que me diz que vou vencer Irei buscar mais a Deus Irei buscar refúgio no Altíssimo E a vitória eu irei receber Se for preciso mudar Se for preciso mudar Eu não ficarei Mas assim como estou Eu não ficarei 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 Eu renunciarei Eu renunciarei Eu renunciarei Eu renunciarei Eu renunciarei Amém. 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 Volte, 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 o pai não desiste de te esperar, oh, volte, 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 a porta aberta ainda está, oh, volte, 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 o pai não desiste de te esperar. Você gastou tudo o que tinha no mundo. Amigos que se foram, te abandonaram, é mesmo assim. Amém. Volte, 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 o pai não desiste de te esperar, oh, volte, 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 a porta aberta ainda está, oh, volte, 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 volte. O pai não desiste de te esperar, oh, volte, 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 a porta aberta ainda está, oh, volte, 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 o pai não desiste de te esperar. O pai não desiste de te esperar, oh, volte, o pai não desiste de te esperar. Será que você não entende ou será que você não vê O mundo está precisando de você De uma palavra amiga, de um pedaço de pão De alguém que sinta o clamor e estenda a mão De uma palavra amiga, de um pedaço de pão De alguém que sinta o clamor e estenda a mão Jesus é amor, Jesus é paz O que de graça recebestes, de graças dai O que de graça recebestes, de graças dai Quantas crianças com fome, quem lhes dará de comer E outras estão perecendo, podemos ver Será que estamos amando como Jesus ensinou Será que estamos fazendo o que ele mandou Será que estamos amando como Jesus ensinou Será que estamos fazendo o que ele mandou Jesus é amor, Jesus é paz O que de graça recebestes, de graças dai 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 Numa vida em que Jesus reina Correm rios de águas vivas Que alegram a cidade de Deus E o cálice transborda E a alegria nunca falta Veja só o que Jesus nos deu Vida e paz, vida e paz Vida e paz Teu perdão, salvação Vida e paz Comunhão, libertação Vida e paz Numa vida em que Jesus vive Que sem reserva se entregou Somente pra fazer O querer de Deus Lábios que louvam Sempre tem recompensa Veja só o que Jesus nos deu Vida e paz Vida e paz Vida e paz Teu perdão, salvação Vida e paz Libertação, comunhão Vida e paz Vida e paz Vida e paz Vida e paz Música Passaporte na mão Ficar na estação É hora da partida Pra esta viagem Não se leva bagagens E só tem ida E o passaporte É a tua vida Ele diz quem tu és Para onde tu vais Se tu és ou não Um cidadão dos céus E o passaporte Tem que estar vistado E autenticado Com o selo de Deus Os que são de Deus São selados E a marca de Deus É o Espírito Santo Passaporte selado Tudo confirmado Está chegando a hora As coisas daqui Não pode impedir Porque o destino é glória E o passaporte É a tua vida Ele diz quem tu és Para onde tu vais Se tu és ou não Um cidadão dos céus E o passaporte E o passaporte Tem que estar vistado E autenticado E autenticado Com o selo de Deus Os que são de Deus Os que são de Deus São selados E a marca de Deus É o Espírito Santo Passaporte selado Tudo confirmado Está chegando a hora As coisas daqui Não pode impedir Porque o destino é glória E o passaporte É a tua vida Ele diz quem tu és Para onde tu vais Se tu és ou não Um cidadão dos céus E o passaporte E o passaporte Tem que estar vistado E autenticado Com o selo de Deus Os que são de Deus São selados E a marca de Deus É o Espírito Santo E o passaporte É a tua vida Ele diz quem tu és Para onde tu vais Se tu és Se tu és ou não Um cidadão dos céus E o passaporte Tem que estar vistado E autenticado Com o selo de Deus Os que são de Deus São selados E a marca de Deus É o Espírito Santo E a marca de Deus Deus meu Senhor Por te amar Tenho provado O amargor Por eu querer Te anunciar E mostrar O teu amor Eu sei Senhor Tu estás comigo E eu não posso Te deixar Mesmo que venha O sofrimento Irei Senhor Mais te amar Mas eu sei Que o sofrimento Em breves dias Terminará Não faz a dor Nem o tormento Só alegria No céu será Eu sei Senhor Tu estás comigo E eu não posso Te beijar Te beijar Mesmo que venha O sofrimento Irei Senhor Mais te amar Mas eu sei Que o sofrimento Em breves dias Em breves dias Terminará Não mais a dor Não mais a dor Nem o tormento Só alegria Só alegria Só alegria No céu será Senhor Tu estás comigo E eu não posso Te deixar Mesmo que venha O sofrimento Irei Senhor Mas a dor Mas a dor Mas a dor Mas a dor E eu não posso Toda já Sua U A Construção A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus O campo é o mundo, a terra são os corações E você o semeiador do rei A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus O campo é o mundo, a terra são os corações E você o semeiador do rei Há campos preparados, pronto para se plantar Mas a urgência foi no tempo a passar Oh semeiador, mostra o seu valor Venha nascear a trabalhar A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus O campo é o mundo, a terra são os corações E você o semeiador do rei A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus O campo é o mundo, a terra são os corações E você o semeiador do rei O dono da seara está a convocar Sememeadores que queiram trabalhar E a quem lhe obedecer E se prontificar Grande recompensa terá A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus O campo é o mundo, a terra são os corações E você o semeiador do rei E você o semeiador do rei